É isso aí, Fátima. Quando você pensava que já tinha visto de tudo nessa vida, o mundo volta a girar. As fazendas tradicionais estão com os dias contados. É verdade que elas alimentam o mundo e que a comida não cai do céu. Mas o mundo paga um preço alto pelo desmatamento, o envenenamento do solo e o grande consumo do que resta de água doce no planeta Terra. É simplesmente impossível matar a fome de 7 bilhões de pessoas com este modelo tradicional. Veja o exemplo dessa fazenda em miniatura em Seattle, aqui nos Estados Unidos. O arquiteto Dan Albert, de 34 anos, consegue alimentar 3 mil pessoas. Isso mesmo, 3 mil pessoas por semana na chamada nanofazenda criada na garagem da sua casa. São hortaliças, raízes e até frutas em miniatura, vendidas para quem está disposto a pagar um pouco mais caro por guloseimas super nutritivas, sem agrotóxicos e sem agredir o meio ambiente. E melhor de tudo, com pouquíssimo dinheiro. Mas a revolução não para aí. Albert não quer atravessadores. No caso, os tradicionais supermercados, intermediando sua relação com os consumidores. Ele vende toda a sua produção para a Farmigo, uma organização não governamental que une a fome, a vontade de comer e pequenos fazendeiros que querem ganhar mais, mas com produtos naturais, nutritivos e principalmente sustentáveis. Depois dos pedidos dos clientes via internet, a Farmigo recebe semanalmente produtos dos fazendeiros, num raio de, no máximo, mil quilômetros aqui de Seattle. Todas as quartas-feiras, os itens são empacotados e distribuídos nas casas ou escritórios. Ou seja, hortaliças, pães fresquinhos, peixes e frutas frescas, por exemplo, são totalmente consumidos, evitando o desperdício dos tradicionais supermercados, que estocam, em média, mais de 100 mil produtos, muitos deles descartados se ficarem esquecidos nas prateleiras. Todo mundo está pensando em algo mais do que nós mesmos, para melhorar o sistema, isso é importante. Você acha que o futuro da alimentação, da comida vai ser percebido, nos 100 intermediários e direto do produtor? Eu espero que sim. Pedro Augusto Costa, de Seattle, nos Estados Unidos, para a Repórmulas.